E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui de FIFA 17, nosso módulo carreira aqui, técnico do Nice na Ligue 1, Liga Francesa. E vamos dar uma olhada nas notícias sobre a gente aqui. Cavuca pediu aos jogadores para se lembrarem que a consistência é a chave para o progresso no próximo jogo. Contra o Olympique de Marseille, precisamos garantir a consistência cada vez mais quando entramos em campo. Explicou o técnico do Nice. A gente está precisando de consistência, porque a gente ganha uma, perde duas, então assim não dá. Então vamos lá para essa partida dificílima. Está aí mais uma rodada do Ligue 1, Nice e o Olympique de Marseille. Palotelli no detalhe para vocês. Jogo difícil, clássico, é o Olympique de Marseille, um dos gigantes da França. Está aí odiando, se concentrando, que ele está precisando dar uma reviravolta. Está muito difícil a situação do Nice, começa a partida. Olha o Olympique de Marseille, Lassana de Ahá, conseguiu no tromba-tromba, cruzou de cabeça, defesa do Donnarumma. Escanteio, escanteio, cabeçada aqui, maluco, olha a cobrança, tira de lá. Olha, cabelar, jogou do outro lado, Alessandrini, vai tentar o cruzamento, tira-se agora, olha lá que bobeira. Um bateu a cabeça com o outro e quase saiu o gol. Eles tocam a bola, esperam o melhor momento para dar o bote. Se livrou bem da marcação, tirou, mas olha o chute, não fez porque não quis. Olha, ela se livrou bem da marcação, pode vir jogada individual, hein. Belo toque, olha lá o chute, quieto, que bola mascada, acaba na mão do goleiro. Olha o Pelé, um tromba-tromba e não sai o gol, quando termina o primeiro tempo, hein. Começa o segundo tempo, de início do Olympique de Marseille, 0x0. Olha a cabelar, se livrou bem, conseguiu o chute, passa com o perigo à esquerda do goleiro do Donnarumma. O Abomis, tocou bem, agora vai ser o gol, e o Peixe fez essa Donnarumma, mas estava marcado o impedimento. Olha a Sané, beleza, se livrou bem da marcação, outra copa atrás, olha o chute, subiu demais. Boa, pelo Abomis, Sané, beleza, deu um corte, olha o chute, rasteiro mais torto. Saiu à direita do goleiro Pelé, um chute sem perigo nenhum, né. A jogada foi até interessante. Olha, o Tempur, vai esperar a passagem. Eles fazem a bola correr. O Tempur, tocou, Snider, tocou, Balotelli, girou, início procurando, Seri, procura espaço no meio da área. Olha o Coziello, tocou para trás, olha o chute, defesa só do Panelaumma. Tempur, defesa só do goleiro do Olimpídeo de Marseille. Interessa, hein. Salvou o time. Olha a Gomes, pode ser, está 3 contra 2. Sim, joga certinho, defesa só do goleiro, uma. Dois tempos encaixou a bola. Beleza, Plé, que belo brilhão, a Balotelli tocou, no Cantonella, vinte e curta. Gol! Um gol que deve definir o Clássico por aqui. Para Miguel, o Lula Vitor, o time vai ter a cabeça, tem que ter a cabeça, tem que ter a cabeça, tem que ter a cabeça. O goleiro do Olimpídeo de Marseille, sem chance, porque o goleiro do Pelé, que estava defendendo muito. 1 a 0,5. Bela vitória do Olimpídeo. Sufoco, mas... Olha, não pode dar essa bobeira. Defesa só do Panelaumma. Chute do Goleiro. Olha o Coziello, tocou. Olha lá, Balotelli, olha o chute, defesa só do Pelé. Salva mais um gol, o time do Nils. Thiago fica ali, apreensivo. Olha, o Nils. Tocou, termina a partida. O Nils vence um jogo importantíssimo. Tá aí, galera, vamos avançar aqui. Próximo jogo é contra o Göteborg, Göteburgo, né? Da Suécia, pela Western Auto League. Göteburgo e Nils. Estádio Nédrio. Nils jogando fora de casa. Mas eu não vejo ninguém desmotivado para a partida de hoje, não. Mas temos que correr atrás. Primeira partida, a nossa estreia na UEFA Europa League. O Nils soube aproveitar a força da arquibancada muito bem na rodada passada. Venceu em casa, enfrentando o Olimpídeo de Marsella. Foi 1 a 0, mas podia ter sido muito mais. Tá lotinho, lontinho e pode pensar em outra vitória hoje. Vai começar, olha que belo e mario. Que do pantalontinho é o árbitro de hoje. Super Mario. Bola rolando para vocês. E lá, vamos nós, meu amigo Caio. Início. Vamos lá, meu amigo Thiago. Bora lá. Boa. Cozielo. Tocou o Liga, tem curto. Vamos ver o que vai acontecer. É, no passe. Tocou de novo para o Liga. Por defesação do goleiro. Álvares. Olha lá. Cobrança de escanteio. Snyder, vai lá. Curtinho. Deu o toque para trás. Sané. Tocou mais para trás. Cozielo. Que pancada é que golaço. Goool. Uma finalização indefensável na gaveta. É, no início. Ele bateu muito bem de primeira e o goleiro não chegou, Caio. Olha lá, cobrança a punta. Descanteio, topou de chutaço de primeiro. O Palotelli ainda desviou, se agachou para o aluno pegar nele. Sensacional esse golaço do Cozielo de fora da área. 1 a 0, nesse fora de casa pela UEFA Europa League. Mandou para a área. A zaga leva a melhor e fica com a bola. Que belo chute. Bola para longe. Olha de novo. Tocou. Agora pode sair. Que defesaça do Donnarumma. Que linda defesa. Vibra muito o goleirão. Olha. Balotelli. Arrancada é boa. Pode ser perigosa. Esperando a passar. Balotelli. Balotelli. Esse nível bem de marcação levou dois. Olha. Está saindo do goleiro. Está lá. Bateu. Colocadinho. Gol. É do Nice. Jogadaça individual do Super Mario. O 2 a 0 para o Nice. Mais um gol do Balotelli. Espetacular. Olha. Joga a taça de atacante. Centro avante. Nato. Joga no fundo do gol do Gotemun. Sem chance para o goleiro Álvares. 2 a 0 no Nice. Joga a taça do Super Mario. Balotelli para vocês. Olha. E ele se manda para o ataque com a bola. E ele se manda para o ataque com a bola. Que belo chute. Defesa do goleiro. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque. Olha. Vai acabar o primeiro teto. Não pode dar bobeira. Toque para trás. Tranquilo. Passe precipitado por ali. Fim de... 1 a 0 Nice. 2 a 0 Nice. Perdão. A bola já está rolando no segundo tempo. Viu bem o companheiro ali na frente. Se livrou bem na marcação. Olha o chute. Toque para trás. Balotelli. Defesa do goleiro Alvarez. Está sem marcação. E ele vai avançando. Olha lá. Olha o cruzamento. Está dentro da caixinha. Gol. Ótima mudança. Poucos minutos depois de entrar em campo. Ele teve a chance. E marcou o gol. Um gol que não estava no loteiro do jogo. 2 a 1. Olha. Balotelli. Se livrou bem na marcação. Será que dá para ele? Olha o chute. Olha o chute. Aço pela rede do lado de fora. E ele está botando o goleiro para trás. Trabalho no time visitante que a EA Sports vai mostrar para você. Olha. Pula no passo do Eslique. De Lombert. Se livrou bem na marcação. E o chute. Passa com o pedido. Aí teve que finalizar de direita. Não é a perda boa, né? Agora vai acabar a partida. Eu tenho que segurar essa bola. O time indo para o ataque no final. O time indo para o ataque no final. Eles acreditam. Arrispou para o gol. Até aqui. Defesa do Donoruma. Defesa. Está salvando o time do Nice do resultado de empate. Termina a partida. O Nice se safa. No último minuto. E consegue uma vitória muito importante. Está aí, galera. Avaliação do clube do Nice. Mais recente. O valor do Nice, que era de R$ 74 milhões. Agora passou a ser R$ 97 milhões. Isso é uma grande notícia para a torcida e para o Thiago Cavuca. Pois é um claro sinal de liderança dentro e fora do campo. E isso vai atrair mais investimento. Para poder trazer jogadores de mais gabarito para o time. Então é isso aí. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Nem compartilhar. E deixar aquele like que ajuda muita gente. Um abraço para todos vocês. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.